Que espaço legal aqui, gente, na pracinha de Itaia, hein? Ó Que é um espacinho que tem uma mesa E tem dois espaços pra pôr cadeira... é... cadeirante, né? Quando os cadeirantes vêm, encaixa o... encaixa Aqui, ó Olha que legal Levanta Põe a cadeira e já fica na mesa ali Junto com as outras pessoas Aí tem esse aqui também, ó Filha, entra lá pra gente balançar um pouco, pro pessoal ver Que legal que vai ficar Está balanço em adaptação Olha a folga da Eloá, gente Agora eu vou dar uma balançada nela Olha isso Olha, pessoal Que legal E aí, filha? Eloá Eloá Tá gostando? E tem mais um aqui, ó Esse também Pra cadeirante Ó, que legal As crianças brincarem Que legal, né? É, pra gente entrar pra cadeirante aqui Baixa a volta Baixa a roupa Ergue ali E aí, pra cadeirante Que legal, né? Que legal Muito bom E ali, ó E ali é a pracinha que a Eloá Estão fechada Estão fechado hoje Mas mais tarde abre tudo Tá lá em 5 e meia Tá lá em 5 e meia, 6 horas Começa a abrir todos Estamos só dando umas voltinhas com a Lolo aqui Que ela queria vir brincar A gente tava no centro ali fazendo as compras E vem me trazer ela pra brincar um pouco Essa gosta de brincar E é isso aí Tchau, pessoal Até o próximo vídeo É o que, filha? Filmar você brincando? Pra quê? Segura, hein? Vai segurar? E aí, segurou Mas essa aí é ruim Que você tá de saia Aí machuca a perninha Né? É isso aí, pessoal Tchau Tchau, Lolo Agora tá cheio Todo mundo veio pros brinquedos novos Tem a sala da Dora Vem! Tu não quer ir aqui? Tchau Agora nós vamos embora Agora nós vamos embora Tchau Tchau, Lolo Tchau, Lolo